Bem vindos a mais um tutorial do fórum XBMC Brasil, meu nome é Ivan Newton, vou apresentar neste vídeo as novidades da versão Helix Custom Plus, uma versão customizada do Kodi, com suporte a menus de Blu-ray, com suporte a artes animadas cinema gráficos, suporte a reprodução de áudio superáudio CD em formato DSF e DFF. No vídeo anterior onde apresentei os recursos de acesso a menus, para esta versão, que ainda continua utilizando a Libre Blu-ray 0.6.1, mas deve sofrer um upgrade para 0.6.2 nas próximas horas. De toda a sorte, só as alterações no código já proporcionaram uma melhora significativa no acesso aos menus, em especial na troca de faixas e acesso a determinados itens de discos ISOs BD, o mesmo BD Folder. Pois bem, vamos lá, vamos rodar o BD da Dell para vocês terem uma noção de como está bem mais rápido, está montando, está montando corretamente o menu. Se vocês compararem com o vídeo anterior, vocês vão notar que houve uma correção no acesso, na montagem deste menu da Dell, por exemplo. E olha só, vamos lá, vamos selecionar uma música bem rapidinho. bastante rápido, agora basta localizar aqui um minuto de disco, a troca se dá super suave, bem tranquilo mesmo. Ok, vamos mostrar um outro BD, no caso do Sting, que eu já havia mostrado no vídeo anterior, mas dá para vocês começarem a ter uma comparação. Esta imagem no vídeo anterior, ela mostrava encaixotada, agora já está correto, montando como é, de fato, o menu deste disco. Pois bem, vamos apresentar aqui mais um, para vocês terem uma noção. É isso, como vocês podem perceber, houve um aprimoramento. Ficou bem melhor do que já estava, fruto de bastante trabalho e a gente espera que vocês apreciem este novo recurso. As novidades estão aí, estamos melhorando a cada dia que passa a versão, colocando novos recursos, corrigindo os eventuais erros. Como nós vimos, estava tendo um problema na reprodução dos temas, que voltou a ficar funcional. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, curtam o nosso canal, os nossos vídeos, visitem o nosso fórum www.xbbcbrasil.net. E aí 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 E aí